Agora, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, a partir de agora, você vai entrar no mundo alucinante da Black Music, com vocês e pra vocês, casal MP. Mais uma sequência do casal MP. Música. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 And I know y'all been lying too, over and over again, this is for y'all, yo, maybe you didn't break the way you should have broke, yo, but I break, you know what I'm saying, so this is how it goes, yo, damn. Mais uma sequência do casal in the movie. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. You don't come home to me. When you don't come home to me. Man, can't deal, man, can't deal, can't bear, you keep telling me lies, but to your surprise, look, I found your red coat and your bitch are out there. I hate you so much right now. 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 Eu amo você Eu amo você Eu amo você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tchau.